Hoje é o Dia Nacional da Alimentação nas Escolas. A data serve para pensar sobre a importância das ações voltadas para o hábito alimentar dos estudantes. Aqui em Criciúma, a FASC tem um projeto muito bacana com as crianças. Elas cuidam de uma horta, elas mexem na terra, participam do plantio e acabam tendo mais prazer na hora de comer. A repórter Carla Pereira foi conferir uma dessas hortas e está ao vivo conosco. Olha que bacana, gente! Boa tarde, Carla! Oi, Gi! Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, está uma festa aqui na FASC. A gente está aqui na FASC, Angelo Félix, no bairro Vozocris. E a gente vai contar um pouquinho sobre essa história, porque tem uma criançadinha que está doida para literalmente botar a mão na terra e participar desse momento tão especial. Aliás, é especial por vários motivos, né? Para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui a Bruna Isidro, ela é nutricionista aqui do CEI e vai contar para a gente sobre esse projeto. Inclusive, as crianças estão ali todas ansiosas para plantar, né, Bruna? Boa tarde! Eu queria te perguntar, então, como é que foi pensada essa hortinha para as crianças? Boa tarde! Boa tarde, muito boa tarde! Então, todos os nossos CEIs, né, a FASC, ela conta com 35 centros de educação infantil e todos os nossos CEIs, eles contam com horta, né? A horta, a gente teve o projeto da horta há alguns anos atrás e nós continuamos todos os anos estimulando com que haja a presença da horta em cada escola para estimular as crianças, né? Estimular a plantação, a colheita, né? As crianças vêm até a horta, elas plantam a sementinha, elas regam, elas acompanham o crescimento até o consumo dentro do refeitório no colégio. Pois é, e todo esse plantio que elas fazem aqui, além de ser uma grande terapia, eles aprendem também várias noções, acredito eu, né? Poder esperar a vez o coleguinha para plantar. E eles colhem e também comem, isso mesmo? Exatamente, exatamente, nós incentivamos o plantio, né? De várias hortaliças, de vários legumes, justamente para a criança estar aprendendo. É aquele famoso ditado que a gente sempre fala, né? A gente colhe o que a gente planta e as crianças aprendem isso na prática. O que eles mais curtem aqui? Tem várias coisas plantadas, né? Sim, exatamente, o que eles mais gostam é botar a mão na terra, né? Fazer o buraquinho, colocar semente, regar, colocar água e acompanhar o crescimento, né? Que de uma sementinha pode nascer uma folha, pode nascer, vem um fruto. E aí, isso eles acabam tendo mais prazer em se alimentar no refeitório, porque eles sabem que foram eles que plantaram. Perfeito, Bruna, muito obrigada pela sua participação. Agora, Léo, eu preciso que você mostre toda essa mininada. Pessoal, crianças, olha o seguinte, vocês estão ao vivo no programa Ver Mais, agora eu quero que vocês plantem pra mostrar pra Gisele e pra todo mundo de casa como é que planta. Vamos lá? Vamos lá, gente. O pessoal tá ali, as instrutoras, toda a equipe do pessoal aqui da FASC estão presentes pra acompanhar esse momento. Olha só a delicadeza, Gisele. Ou botar a mão ali na terra. Olha só que coisa mais bonita. Tem cebolinha, tem couve, tem alface. E a gente vai, então, encerrar esse momento mostrando da importância, né, de plantar produtos naturais nas escolas, que é uma coisa muito importante. Aliás, Gisele, você já comeu sua saladinha hoje falando nisso? Ai, Carla, demais. Primeiro eu queria te elogiar. Tá ao vivo, direto de uma horta, de uma escola aqui em Cristina, uma da FASC. É algo que realmente me deixa até arrepiada. São as nossas histórias que você vê aqui na NDTV, Record TV, tudo ao vivo, a Carla. E eu achei demais o que você trouxe, assim, o exemplo, né, de ter a participação das crianças nessa construção de um hábito alimentar bacana que vai trazer resultados pro futuro. E, Carla, eu não comi minha saladinha ainda. Eu almoço depois do Vermais, mas eu adoro, adoro salada. Só não plantei, né, não plantei. Queria ter um espaço pra uma hortinha bacana como essa, Carla. E você? Vamos, Gisele. Privilégios, né? Olha, eu confesso que eu já comi minha saladinha. Hoje eu saí da TV antes, já comi, já almocei. E coisas saudáveis. E a gente precisa incentivar isso também. É sempre bom ter uma alimentação saudável, como essa meninada tá aprendendo aqui na escola. E na escola a gente aprende muita coisa, inclusive a comer bem, viu? Valeu, Carla. Muito obrigada. Ela que falou ao vivo de uma horta aqui em Criciúma, né, montada pelos alunos. De mais, Carla, volte sempre ao ver mais, tá bom?